Música Então, acalve-se, acomode-se, fique tranquilo Deus vai mandar uma brisa suave, como mandou para o seu profeta Um cicio leve, tranquilo, que vai refrescar a sua alma e o seu coração Disse o bispo Robson que não se pode deixar de trazer a palavra de Deus Que é viva, eficaz E nós queremos nesta noite aproveitar esta oportunidade Talvez não consiga trazer tudo aquilo que eu gostaria de dizer Mas vou tentar ser o mais breve possível Mas sem deixar de plantar no seu coração uma semente de fé Há um texto na Bíblia que é muito maravilhoso Que eu gosto muito Um texto que está registrado nos Evangelhos E João registrou as palavras de Jesus Quando ele disse assim, olha gente No mundo vocês terão alegria No mundo vocês terão festa No mundo vocês terão harmonia No mundo vocês terão prosperidade Eu gosto muito deste texto De João 16 e 33 Você quer conferir na sua Bíblia? João 16 e 33 Estas coisas vos tenho dito Para que tenhais paz em mim No mundo tereis alegria Tereis paz Tereis prosperidade Tereis saúde Tereis saúde Disse Jesus Seria bom Que fosse assim Não é verdade, queridos? Mas Jesus Não escondeu palavras Dizendo no mundo Vocês vão ter Aflições Com esta palavra Jesus estabeleceu uma norma Nós Sempre Eu vou dizer Categoricamente Sempre Estamos Em desvantagens Em relação ao mundo Se você parar Para pensar Você vai verificar Que você sempre Está Em desvantagem Em qualquer situação Que você queira Se colocar O mundo Prevalece Contra nós Por isso que Paulo Disse, olha Nós devemos Tomar a armadura De Deus Para que possamos Vencer no dia Mal Se é dia Mal Se é dia mal É porque existe Esse dia E quantas vezes A nossa vida Sofre assim Um reverso Quantas vezes A nossa vida Se complica Num piscar de olhos Num átimo de tempo Eu não sei Eu não sei se você Já pescou Se gosta de pescar Ou se já viu Alguém pescar Eu Enquanto morava No Rio de Janeiro Fui pescador Gostava Era o meu hobby Era o meu momento De lazer Mas acontecem Certas coisas Interessantes Numa pescaria Quando o cardume Está chegando Quando está No melhor Da festa Quando você Espera Fisgar O máximo De peixes Possível A linha Embaralha Aí você Fica Atordoado Nervoso Querendo resolver O problema E muitas vezes A única solução É cortar a linha Mas quando você Consegue colocar Em ordem O seu Aparelho Para pescar A sua vara A sua linha O seu molinete Os peixes Já foram embora Você sabe O que só acontece Na nossa vida Quando a gente Arma planos Quando a gente Cria projetos Quando a gente Idealiza sonhos Quando nós Estamos assim Prontos a avançar De repente Algo acontece Abra comigo No livro De 2 Cronicas Lá no Velho Testamento 2 Cronicas Capítulo 14 Encontre Este capítulo Eu quero ler Apenas um versículo Poderia ler O texto Todo Mas vou ler Um versículo Capítulo 14 E versículo 11 Que diz assim Clamou a asa Ao Senhor Seu Deus E disse Senhor Além de ti Não há quem Possa socorrer Numa batalha Entre o poderoso E o fraco Ajuda-nos Pois Senhor Nosso Deus Porque em ti Confiamos E no teu nome Viemos Contra esta Multidão Senhor Tu és O nosso Deus Não prevaleça Contra ti O homem O que você faz Quando está Em desvantagem O que você faz Quando a sua vida Se complica O que você faz Como você reage Numa situação Em que os pesos São diferentes Como nós Nos colocamos Diante De uma batalha E falar de desafios É lugar comum Nos dias De hoje Muitos Têm desistido De lutar Muitos Têm Cortado a linha E desistido De pescar Há muito Desânimo Na vida De pessoas Que estão Frequentando A igreja Um dia O salmista Davi Lá no Salmo 55 Vivendo Um momento De crise Ele disse Ah Deus Quem me dera Quem me dera Eu tivesse Asas Porque eu Fugiria Para bem Longe Disse ele Eu iria embora Não sei se você já Vivenciou momentos Assim Que tem Dá uma vontade Na gente De Eu uso um verbo Que não existe Mas já mandei colocar No Aurélio Que se chama Vesuviar De repente Como um vulcão Você Entra em Erupção Porque a gente Não aguenta As pressões São muitas Eu fugiria Eu iria Para bem Longe Disse ele Quando a pessoa Querido Desiste De Deus A situação Se complica Ainda Mais Eu quero dizer Para você Hoje Não corte A linha Não Desista Mesmo Estando Em desvantagem Nós estamos Vivendo No país Uma situação Muito singular Em todos Os campos Até uma doença Que estava erradicada Que já não existia mais Está voltando Febre Amarela Nós Se nos Colocarmos Diante Destas Situações Nós vamos Verificar Que sempre Estamos Em Desvantagem Dê uma olhadinha Neste texto Aqui no versículo 7 Diz assim Diz-se pois O rei Asa Ajudar Edifiquemos Estas cidades Cerquemulas De muros E torres Portas E ferrolhos Enquanto A terra Ainda está em paz Diante de nós Pois temos Buscado Ao Senhor Nosso Deus Temos Buscado A Ele E Ele Nos deu Repouso De todos Os lados Diz o texto E Asa Na descrição Aqui do autor Estava Obviamente Preparado Para o enfrentamento Porque naquela época As lutas Eram comuns E diz-nos O texto No versículo 8 Que eles edificaram E eles prosperaram E diz-nos mais Que tinha Asa No seu exército Trezentos mil De Judá Que traziam Pavês e lança E duzentos e oitenta mil De Benjamin Que traziam escudo E atiravam com arco E todos eram Homens valentes É muito importante Queridos O que eu vou lhes dizer Agora Quando a gente Lê a palavra De Deus Como nesse texto Não há Na Bíblia Uma cronologia Lógica Um fato Não sucede Ao outro Automaticamente O tempo Decorrido Nos é Desconhecido Está havendo Aqui uma descrição Vamos construir Vamos cercar Vamos fazer Vamos acontecer E de repente Diz Asa Tinha um exército Composto De Diz-nos o texto Trezentos mil De Judá E duzentos e oitenta mil De Benjamin Um total de Quinhentos e oitenta mil Soldados Além Daqueles que Atiravam com arco E flecha E de repente Muda o contexto A sociedade bíblica Didaticamente Dividiu estes textos Colocando Subtítulos Mas A sequência Diz assim Zerá Aparece aqui Um outro homem O Etilpe Saiu contra eles Com um exército De um milhão De homens E trezentos carros E chegou Até uma cidade Chamada Maressa Um exército De um milhão E trezentos Contra um exército De quinhentos e Oitenta Quem é que estava Em desvantagem? A Asa Você já imaginou Num jogo de futebol Um time escalar Quinze jogadores Contra onze Você acha isso justo? A única Solução Se o time Que Estava com onze Fosse o Corinthians Tudo bem Mas Normalmente O time com onze Está em desvantagem Não tem como Não tem como competir Contra quinze E se você começar A pensar na sua vida Você vai ver Que há situações Na sua vida Em que você está Sem condições Você não tem forças Mesmo querendo Porque veja o que diz Aqui Então Versículo dez Asa Saiu Contra ele Asa não ficou parado Passivo Ele disse Nós estamos em desvantagem Mas Os exércitos Estavam posicionados Asa Saiu Contra Este exército De um milhão De soldados E nesse contexto Esse rei Asa Não Estava sendo Ajudado Por ninguém Não havia nenhum Outro povo Ali para somar Recursos Aos quinhentos e oitenta Soldados Que ele tinha Eu já vivi Momentos queridos Eu tenho Cinquenta E um ano De ministério Eu já vivi Momentos Em que As forças A capacidade O desejo Enfim A motivação Desapareceu Como essa fumaça Que está saindo Aqui de vez em quando Aparece E Vai embora Eu já vivi Momentos assim E nós Basta olhar Para o lado de fora Hoje Ninguém Mas praticamente Ninguém Está em segurança Ninguém Recentemente Aqui na cidade Do Rio de Janeiro Um grupo de pessoas Estava na praia De Copacabana Oito horas da noite Horário de verão Desfrutando ainda Do cair da tarde Turistas E de repente O que acontece Vem um carro Sai da pista Atravessa O passeio Invade A praia Atropela Uma quantidade De pessoas Matam uma criança Quem é que está Em segurança No mesmo dia Em Brasília Um casal Completando 50 anos De casados Estava passeando Numa avenida No passeio Num lugar seguro Uma mulher Dirigindo um carro Tem uma crise De hipoglicemia Perde o controle Atropela O casal E mata Um casal Que estava Completando 50 anos De casados Quem é que está Seguro? Nós pregamos Uma mensagem Muitas vezes Que não retrata Essas dificuldades Estou dizendo isso Para que você Não se assuste Com as diferenças Entre você E o outro lado O outro lado É muito mais Poderoso Mais forte Jesus diz assim Os homens Do mundo São mais Sábios São mais Inteligentes Mais perspicazes Sabem agir Melhor do que nós Do que os Filhos do reino Aí parece Que nós estamos Então a mercê Das circunstâncias Não Asa como eu disse Não se acovardou Ele disse Não vamos Vamos lutar Vamos enfrentar Mas eu quero Que você entenda Um princípio Que é básico Nessa curta reflexão As maiores Batalhas São ganhas Antes De serem Travadas As maiores Guerras São ganhas Antes Delas Acontecerem Por quê? Porque o primeiro O combate Se dá Não no exterior Ele acontece No íntimo Da pessoa Que vai Enfrentar O problema Para que você Entenda isso Vamos nos lembrar De Davi Pensem em Davi Enfrentando Aquele homem Chamado O que? Golias Golias Uma desvantagem Gritante Davi era jovem Um garoto Ainda Foi lá no campo A mando do pai Encontra lá Um exército E um homem Afrontando Aquele exército Dia após dia Após dia Mas se nós Lermos a história Nas entrelinhas Nós vamos verificar Que Davi Já havia Vencido Aquele Golias Antes de entrar Na batalha Muito importante Isso Ele propôs No seu coração Tanto é Que ele Dá um recado A Saul E depois Vai falar Com O Golias Quando você Olha aqui Para o Rei Asa Vamos voltar Aqui um pouquinho Você percebe Que mesmo Ele Preparando Asa Se propôs A enfrentar Aquele exército Perigoso Enorme Mesmo Enfrentando Ele fez Um clamor A Deus Agora veja O clamor Que Asa Fez Ele disse Senhor Não há Ninguém Como tu Para ajudar A quem Ele diz Os fracos Contra Os poderosos Perceba Aqui Em outras Palavras Que ele Fazia Um julgamento De si Mesmo E do seu Exército Como Um exército Fraco Não há Senhor Ninguém Como tu Para ajudar Os fracos Por isso Ele clamou Volte a Davi Veja Como Davi Se aproximou De Golias Ele chega Saúl Saúl Está lá em 1 Samuel Capítulo 17 Que conta Esta história E disse Assim Saúl Oh rei Ninguém Deve Ficar Com o coração Abatido Veja onde Ele toca Ninguém Deve Ficar Com o coração Abatido Por causa Desse Filisteu Teu servo Irá E lutará Com ele Ele já havia Determinado No coração Que seria Vencedor Aí ele volta Se para O gigante E o que ele diz Ao gigante Versículo 45 Diz assim Você vem contra Mim Com espada Com lança Com dardos Mas ouça aqui Oh Golias Eu vou Contra você Em nome Do Senhor Dos exércitos Eu vou Contra você No nome Do Deus Nos exércitos De Israel A quem você Desafiou Veja A atitude Dele Em relação A atitude De Asa Diz Senhor Senhor Não há outro Deus capaz De ajudar o fraco Como nós Muitas vezes A gente se sente Assim Incapaz Difícil De enfrentar As lutas As dificuldades Muitas vezes A gente Perde A nossa A nossa Confiança Asa Se deixou Dominar Por um sentimento De fragilidade De fraqueza Durante Durante um tempo Nessa Crise Que nós Estamos Vivendo A igreja E muitas Famílias Da igreja Eu comecei A repetir Para mim Mesmo Com o que Asa disse Aqui Senhora A nossa Confiança Eu disse A minha Confiança Está posta Em ti A minha Confiança Está posta Em ti Porque se Deus Não lutar Por nós Quem vai Lutar Por que Nós estamos Aqui Por que Este esforço De construir Um espaço Maior Só para dizer Que tem Mais Cadeiras Disponíveis As pessoas Não Para que Um número Maior Possa ser Abençoado Possa ser Fortalecido Possa se Tornar Soldados Desse Exército Poderoso Que é O Exército De Deus Há um detalhe Aqui Que é Muito Importante Para que Você Entenda Asa Mesmo Tendo Este Sentimento De Fragilidade Ele Diz No finalzinho Do versículo 11 Senhor Tu és O nosso Deus Não Prevaleça Contra Ti O Homem Observe Que ele Não Disse Não Prevaleça Contra Nós Este Exército Senhor Não Permitas Que este Um milhão De soldados Venha E Dizime Os Nossos Homens Que mate Os Nossos Homens Não Ele Disse Senhor Não Deixos O Homem Prevalecer Contra Ti Queridos Ouça Isso As Suas Lutas Quem Luta Contra Você Não Está Lutando Diretamente Contra Você Quem Luta Contra Você Está Lutando Primeiramente Com Deus Você Entende Isso As Suas Lutas Não São Suas Esta Luta Não Era Necessariamente De Asa E Dos Seus 580 Mil Soldados Esta Luta Era De Deus As Minhas Lutas São De Deus Aqui Etaivos Salmo 46 E Sabei Que Eu Sou Deus Você Não Pode Desanimar Você Não Pode Abrir Mão Você Não Pode Se Afastar Você Não Pode Se Deixar Levar Dominar Pelas Circunstâncias Pelas Adversidades Você Tem Um Deus Que É Deus Maior Agindo Deus Quem Quem Impedirá Você Não Está Sozinho Nesta Guerra Eu Não Estou Sozinho Nesta Guerra Esta Batalha Não É Nossa Essa Batalha É Do Senhor Nós Temos Que Colocar Isso No Nosso Coração Porque Se Tentarmos Lutar Na Força Do Nosso Braço Nós Vamos Perder Nós Vamos Fracassar Não Há Como Enfrentar Certas Situações Na Vida O Texto Como Eu Disse Não Tem Uma Sequência Lógica Quando Asa Diz Isso Não Prevaleça Contra Ti O Homem O Que Que Aconteceu Diz O Versículo 12 O Senhor Feriu Os Etíopes Diante De Asa E Diante De Judá E Eles Fugiram Quem Feriu Os Etíopes Querido Hã O Senhor Quem Vai Ferir Os Adversários Que Lutam Contra Você Será Você Não É O Senhor Quem Vai Garantir Para Nós A Vitória Mesmo Estando Nós Em Desvantagem É O Senhor Então Plante No Seu Coração Este Sentimento Não Entrem Numa Batalha Já Derrotado Você Já Imaginou Você Entra Num Concurso Já Dizendo Ah Mas São Muitos Candidatos Eu Não Tenho Chance Eu Não Tenho Condições Eu Não Vou Conseguir Você Vai Perder Porque A luta Começa É Aqui Dentro De Cada Um De Nós É Por Essa Razão Que Nós Pregamos A Palavra De Deus É Por Essa Razão Que Nós Falamos Que Você Não Pode Abrir Mão Da Sua Esperança Como Abraão Que Creu Contra Toda Esperança Contra Todas As Circunstâncias Nós Temos Que Estar Firmes Com O Senhor Dizendo Não Deus Vai Me Dar Esta Vitória Eu 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 Como É Que Deus Derrotou Este Exército O Senhor Feriu Os Etíopes Como Mandou Anjos Mandou Pedras Do céu Mandou Chum Não Sei O Que Eu Sei É Que O Povo Versículo 13 Que Estava Com Ele Perseguiram Este Rei Até Gerar E Eles Caíram Sem Restar Nenhum Sequer Porque Foram Destroçados Diante Do Senhor E Diante Do Seu Exército Exército Não De Asa Exército Do Senhor E Levaram Dali Muito Despojo Acalme O Seu Coração Aquiete O Seu Coração Você Tem Um Deus Que É Tremendo Um Deus Que É Maravilhoso Um Deus Que Faz Tudo Que For Possível Para Abençoar Um Filho E Uma Filha Você Não É Apenas Um Crente Um Membro De Igreja Você É Muito Mais Do Que Isso Você É Um Filho E Uma Filha Amado Amada Por Deus Eu Me Lembro De Uma Canção A Gente Canta De Vez Em Quando Na Igreja Que Diz Deus Fará Um Caminho Para Você Deus Fará Um Caminho Onde Ainda Não Se Vê Condição Ou Possibilidade Alguma Por Que Deus Se Importa Com Seu Sofrer Porque Deus Nestes Dias Vai Trazer Direção E Em Nome De Jesus Vai Mudar A Sua Vida Como Mudou A Vida De Asa E Mais Ainda Ele Vai Fazer Maravilhas Deus Fará Abundança Deus Trará Quando Diz O Texto A Música Israel Estava Cercado Deus Abriu O Mar Porque Deus Fará Um Caminho Para Você Pode Ter Certeza Disso Eu Já Conheço Este Deus Há Mais De 60 Anos 51 Dedicado A Pregação Da Palavra E Mesmo Passando Por Momentos Amargos Mesmo Derramando Lágrimas Mesmo Com Aquelas Inquietações Que São Nossas Que São Humanas Mesmo Com Um Certo Medo Que Muitas Vezes Nos Domina Eu Sabia Que Acima De Tudo Eu Tinha Um Deus Que Estava Olhando Para Minha Estava Cuidando De Estava Dizendo Fique Calmo Essa Luta Não É Sua Essa Guerra É Minha Ele Vai Lutar Em Favor Da Sua Saúde Ele Ele Lutar Ele Ele Vai Lutar Em Favor Do Seu Trabalho Ele Vai Lutar Em Favor Do Seu Equilíbrio Emocional Porque Deus Quer Ver Você Inteiro Inteira Deus Quer Que Você Esteja Preparado E Preparada Para Apanhar Os Despojos Dos Seus Adversários Porque Quem Luta Contra Você Luta Primeiramente Contra O Nosso E O Seu O Meu Deus Todo Poderoso Chamado Deus Dos Exércitos Que Deus Abençoe A todos Nós Deus Derrame Uma Graça Sobre A sua Vida Que Deus Acorde O Seu Coração Nesta Noite Que Deus Seja Gracioso E Cumpra Tudo Aquilo Que Ele Tem Prometido Como Disse Alguém Nós Somos Chamados De Mais Que Vencedores Nós Somos Aqueles Que Vence A Dor Vencedor Nós Somos Aqueles Que Deus Vai Contar Para Fazer Com Que Esse Trabalho Possa Frutificar Assento Por Um Que Deus Abençoe Você Parabéns E que O Senhor Seja Muito Amoroso Para com Sua Vida E que Ele Derrame Graça Sobre Graça Poder Sobre Poder Em nome Do Senhor Bispo Robson O O Amoroso Que Amoroso 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 Amoroso